As novas marcas que a gente recebeu aqui na loja no segmento de microfones como Lensvon e Maman trouxeram várias inovações, várias soluções para quem está procurando o seu primeiro microfone ou para quem já tem o microfone mais básico e quer passar para o microfone mais profissional. E hoje eu vou falar para vocês da última grande marca que a gente recebeu em 2020 até agora nesse segmento que é a Comica. Hoje eu trago para vocês o PUNX DD1, que é esse microfone de lapela wireless aqui e você pode estar utilizando como lapela ou pode estar utilizando o próprio transmissor como microfone. Então bora lá falar um pouquinho sobre ele. Bom, como vocês podem ver, ele vem super bem embalado, ele vem em uma caixinha bem compacta e ele vem super, super bem embalado. Eu acho que a Comica tem uma das melhores embalagens que eu já vi nesse segmento de microfones. aqui vem o transmissor e receptor, tá? Então a gente puxa aqui, ó, já sai. Muito, muito bom. Manual. Mais embaixo uma caixinha, né, com um espacozinho para você colocar o dedo e puxar. E a caixinha você pode usar aí para guardar outras coisas se você quiser. Seja criativo porque realmente é uma caixinha muito bacana. E vou botar essas coisas aqui para o lado, tá? E agora eu vou mostrar agora os cabinhos que vêm com ela, tá? Cabo USB-C, tá? Cabo USB-C. Aqui a gente tem um cabo que está escrito Canon e Nikon, né? Que é P2, 3,5mm. Aí aqui a gente tem um cabo para Sony, Panasonic e Fujifilm. Tudo nomeado, tá? A gente tem um indicador aqui para qual tipo de câmera. Um cabo 3,5mm P3, tá? Para você usar no seu celular. Um mini dead catch para colocar no próprio transmissor, né? Como eu disse para vocês, vocês podem gravar com o microfone do próprio transmissor. E aí fica assim. Bem bacana. E aqui por último a gente tem o lapela. Lembrando que você não precisa usar esse lapela, né? 3,5mm. Você pode estar colocando outros microfones aí. Eu sempre lembro vocês disso quando eu estou fazendo review de algum microfone de lapela wireless, né? Você pode estar utilizando outros microfones juntamente desses conjuntos, né? Então, fora os cabos, a gente tem o transmissor e o receptor. Bom, estou com a câmera aqui, meu transmissor e o meu receptor. Já peguei o cabo que eu preciso para fazer a conexão, que é o cabo para Canon, tá? Vou pegar, vou começar pelo receptor, tá? Aqui está o receptor. Ele já tem um grampo aqui atrás, né? Um pegadorzinho que serve na sapata da sua câmera. Então, assim que você coloca, ele encaixa perfeitamente. Fica fixo, tá? Fica bem fixo. E eu adoro esse formato. É extremamente minimalista. Não chama atenção. Realmente, eu acho que é o melhor formato que eu vi até então. Beleza? Vamos lá. Temos aqui o cabo, né? Essa ponta aqui vai na câmera e essa ponta aqui vai no receptor. Você pode fazer o inverso também, sem problema algum. Então, vou botar essa aqui na câmera. Entrada de microfone. E aqui em cima, no output, tá? Aqui na lateral, a gente tem os botões, né? Para fazer a operação no meu receptor. E aqui do outro lado, eu tenho a entrada de conexão para carregamento, né? Para carregar a bateria do meu receptor. Bom, está conectado na minha câmera. E aqui eu tenho o meu transmissor. O meu transmissor está com o microfone já, né? Ele tem o microfone já aqui. E se eu quiser usar ele, eu posso usar ele. Mas eu posso também utilizar o lapela. Eu vou mostrar para vocês agora como que fica, tanto com o lapela, quanto com o microfone que já vem embutido no transmissor, tá? Bom, eu estou com o transmissor e o receptor aqui. E vocês podem ver que eles estão bem conectados, pareados certinhos. Para parear é bem simples. É só ligar os dois ao mesmo tempo. Eu tenho aqui o receptor que vai me dar até mais 12 decibéis, tá? De 0 a 12 decibéis, caso eu queira aumentar o nível do meu microfone. Parece que o receptor está com o nível mais baixo. Vocês podem ver que comparando o nível aqui que está aparecendo no meu transmissor, né? E o nível que está aqui no receptor está diferente, mas é assim mesmo, tá? Eu já vi nos reviews mundiais, mas não altera em nada, beleza? No áudio final. E vocês podem ver que aqui no próprio transmissor a gente tem uma entrada para microfone, para a gente colocar o lapela se a gente quiser, tá? E no receptor a gente tem uma entrada para fone de ouvido, né? Caso a gente queira monitorar. A gente sabe que várias câmeras não têm a entrada de fone de ouvido e ter a opção de monitorar aqui no receptor é muito, muito bom, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês o áudio feito com esse microfone aqui, tá? Sem ser com o lapela, com o transmissor direto, beleza? Bom, o áudio que vocês estão escutando agora já é do microfone interno do Boom XDD1. E dessa forma aqui você consegue usar de forma bem prática, né? O microfone em várias situações, né? Sem precisar de estar colocando o lapela, conectando direitinho na sua camisa. Você pode usar assim, que vai ser bem mais prático em algumas situações. Principalmente se você quiser colocar ele em uma altura um pouco mais alta aqui assim e gravar a conversa de duas pessoas. Aí você aumenta aí a intensidade, o nível do áudio na sua câmera, né? E aí você consegue ter essa dinâmica. E como esse transmissor aqui tem uma entrada, né? Para cabo 3,5mm, você pode estar colocando, por exemplo, um microfone shotgun que você tenha, né? E às vezes você está com uma lente que não dá para trabalhar tão perto assim, que nem 85mm. Se você estivesse utilizando, você teria que ficar um pouco distante da câmera e aí colocar o shotgun acabaria atrapalhando. Mas às vezes o shotgun é muito bom e você quer utilizar o áudio, você pode colocar o shotgun com o transmissor numa girafa, trazer ele bem perto de você, né? Usando esse sistema aqui e colocar o receptor na sua câmera. Sempre quando eu estou fazendo algum review de microfone de lapela wireless que permite que você troque o microfone, eu sempre dou essa dica porque realmente é muito interessante e funciona. Eu vou linkar na descrição alguns vídeos que eu fiz com esse sistema aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como que é o áudio com o lapela que vem incluso com o Boom X DD1. Bom, o áudio que vocês estão escutando agora já é do lapela que vem incluso na caixa do Boom X DD1. Vocês podem ver que a qualidade também é muito boa. E o que eu gosto é que você pode estar utilizando de diversas formas, né? Ah, vai para um lugar mais barulhento, quer condensar um pouco melhor a sua voz. Eu utilizaria o lapela. Agora você quer estar em um ambiente mais tranquilo, tá? Ah, quer pegar um pouco mais do ambiente? Você utiliza já o microfone embutido, né? No transmissor do Boom X DD1, né? Então você tem várias formas de trabalhar com esse sistema aqui e realmente me impressiona. Outra coisa que eu gosto bastante é o minimalismo no receptor porque já o grampo dele já é uma sapata para você colocar na sua câmera e fica super, super, super discreto. Então realmente é uma das coisas que eu gostei. Bom, então eu mostrei para vocês agora a qualidade do microfone, tá? que tem dentro do transmissor e agora vocês estão escutando aí o áudio do lapela que vem incluso junto com o Boom X DD1. E se você quiser utilizar esse sistema no seu celular que tem entrada P3, né? 3,5mm, você também pode, e a qualidade do áudio realmente impressiona até mesmo no celular. O áudio que vocês estão escutando agora já é do Boom X DD1 no meu iPhone, tá? Eu estou utilizando aqui o iPhone 7 com o adaptador Lightning. Ele funciona super bem também, mas se você quiser comprar para iPhone você também tem a versão single e dupla, né? Com esse sistema aqui com o conector Lightning já. Assim como o USB-C. Então você tem essas duas opções caso você vá fazer produções com o celular, né? E também temos a versão dupla do Boom X DD1, que é a Boom X DD2. Vou trazer o vídeo logo, logo para vocês aqui no canal. Se eu já tiver feito, provavelmente está no link na playlist que está na descrição, beleza? Para adquirir o seu, já sabe, é só entrar no nosso site. O link também está na descrição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e comentar e se inscrever para não perder nenhuma atualização. Também não se esqueça de seguir a gente na nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí